Tem gente que gosta de ficar por cima, tem gente que gosta de ficar por baixo, tem gente Que gosta de ficar de lado, mas o que eu gosto é como você faz, como você faz, é como você faz Mas o que eu gosto é como você faz Música Tem gente que gosta de um cachorrinho, tem gente que gosta de brincar com três, tem gente que gosta de trocar de time Mas o que eu gosto é como você faz, como você faz, é como você faz Mas o que eu gosto é como você faz Música Música Tem gente que gosta quando é fora de casa Tem gente que gosta de se esconder no armário Tem gente que gosta é com a vizinha Mas o que eu gosto é como você faz, como você faz, é como você faz Mas o que eu gosto é como você faz Como você faz, como você faz Mas o que eu gosto é como você faz Música 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 Música